Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui trazer mais uma peça que estava parada, agora eu finalizei. Trabalhei bastante nela, de ontem pra cá. Tava todo esse corpo aqui, ó, prontinho. E um dos tapetinhos também já estava pronto. Aí, eu finalizei o outro tapete e coloquei esse bico em volta dos três. Olha, ficou bem simples. Nessa daqui eu não vou pôr flor, vai ficar simples assim, sem flores. E vamos medir pra ver o tamanho. 1,10 por... Vamos ver a largura aqui. 1,10 por 42, 42,5. 42, vai. Certo, gente? É, agora vamos ver os tapetinhos. Olha. Dois desse. Que fofo, gente. Olha. Simples, né, gente? Mas... Muito, muito... Assim, muito fofa, né? Eu gostei. Vamos medir, amores? Tapete simples, gente. Vamos pôr na minha cozinha. Ó, 57 por... 42. Esse aqui também. É esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é uma gotinha menor, gente, porque o meu barbante acabou. Então, como estamos na quarentena, né? Ó, 55 por... 42, a largura é a mesma. Mas aqui faltou um pouco... Deixa eu ver essa aqui, quanto que deu mesmo? Eu já esqueci. É, 57. E esse aqui, 54. 3 centímetros. Mas a largura é a mesma. 42 dos três, certo? Aí, gente, eu... Finalizei, graças a Deus. Agora, gente, é o seguinte. Esse daqui, ó. Eu não tenho mais a referência. Eu só tenho referência aqui, amores, desse verdinho claro aqui, ó. Esse aqui. Que é esse aqui, ó. Esse amarelo também, ele é da Bandeirantes, viu? Amarelo da Bandeirantes. É. E o... E esse aqui é da Bandeirantes. Agora, esse escuro, eu não consigo lembrar se é da Bandeirantes ou é Euro Roma. Tem cara de Bandeirantes. Esse aqui é o verde abacate, tá? Verde abacate. Tex 1180. E de número, de referência, é só isso mesmo que vem, né? Bonito esse verde, né, gente? E esse escuro é o verde bandeira, tá? E esse amarelo é um amarelo maravilhoso que... Pena que eu não tenho aqui a referência dele. Faz tanto tempo, gente, que eu tinha começado esse... Faz tanto tempo assim, não. Mas faz alguns meses já, né? Tipo, uns dois, três meses. E eu, nesse vai e vem, que eu fiz no ônibus pra lá e pra cá, eu acabei perdendo o... O... A referência. O rótulo. Trabalhei ele todo com agulha... É... Três... Na verdade, eu comecei com agulha quatro. Mas ontem, quando eu sentei pra fazer, eu terminei com agulha três e meio. E o bico é assim, ó. Deixa eu chegar de pertinho. Tudo no ponto baixo, tá vendo? Fiz três carreiras no verde claro. E uma... Uma carreira do verde bandeira. E ficou assim. Eu gostei, gente, desse bico. Simplesinho. Eu vou gostar de usar esse joguinho na minha cozinha. Então, gente, aqui, ó. Tá vendo que aqui começou com essa... Essa carreira lisa aqui, ó. Só que aqui eu não consegui terminar com ela. Nenhum dos dois, ó. Porque faltou linha, faltou barbante. Ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui, eu devia ter terminado esse daqui... Da mesma forma que eu comecei. Só que quando eu lembrei, gente... Eu já tava passando verde. Eu não ia desmanchar, gente. Se o jogo é pra mim. Sinto muito. Mas eu não ia desmanchar, não. Porque... Não tem condição. Eu ia ter que desmanchar demais. E... E aí ia recomeçar de novo. E aí não ia dar certo. É... Eu já tava passando o bico verde. Ah, não vou desmanchar, não. E... Hoje mesmo eu tive que desmanchar bem um palmo de... Bem uma quantidade assim, ó. Grandão. Pedação, assim. Eu assistindo o vídeo do YouTube e fazendo ao mesmo tempo. E não prestei atenção. E acabei fazendo errada e tive que voltar. Um pedaço enorme, assim. Bem com... Bem uns 15 centímetros. Tive que apagar. Tive que desmanchar e fazer de novo. Mas tá bom, gente. Isso aqui é pra mim pôr na cozinha, bater no dia a dia, sabe? Tá ótimo. Tá bom demais. Só queria mostrar pra vocês, tá? Aí já separei aqui o material pra mim fazer... Uns tapetinhos. Aí eu vou fazer com vocês. Vou ver se eu trago o passo a passo aqui pra vocês, tá? E é isso, gente. Só queria mostrar, viu? Beijo grande no coração. E até o próximo vídeo.